Salve pessoas, vou ensinar você como jogar aqui pela Steam, se você tá tendo aquele erro que o arquivo não é encontrado na pasta, quando você vai iniciar aqui o Fractured, vou mostrar como que você tem que fazer, primeira coisa, vocês vão até o site do Fractured e clica lá e vai baixar, isso aqui é o Glyph, que é o launcher deles, depois que você baixou o launcher, vai chegar um arquivo assim, você vai instalar, tal, certinho, aí você vai abrir essa pasta do launcher, procurar aqui ó, C, você vem em arquivos programas, Glyph, ou você localiza a pasta onde você instalou, dentro dessa pasta você chega aqui e copia todos esses arquivos, seleciona eles, clica em copiar, beleza, agora a segunda pasta que a gente tem que localizar é a da Steam, e a pasta da Steam provavelmente de vocês vai estar aqui também, arquivos de programa, Steam, depois Steam Apps, como, aí vocês localizam essa pasta aqui ó, Fractured, aí dentro dela vocês clicam com o botão direito, colar, ele vai colar todos os arquivos ali, então depois que você fizer isso aqui, colou todos os arquivos, você vai fechar a sua Steam, fecha o game, fecha o launcher, deixa tudo fechado, aí você abre de novo a Steam, clica pra jogar, ele vai aparecer a tela do Glyph, vai abrir o navegador do Glyph, aí lá você clica pra jogar, ele vai pedir pra vincular a conta, você vincula e tá feito, agora é só abrir o jogo e jogar, beleza? Se vocês curtiram, deixa aquele gostei, porque isso vai fazer com que o vídeo chegue pra mais gente, lembrando que eu tô fazendo um live, o link tá aqui na descrição, nos comentários, se você quiser jogar com a gente, chega lá pra trocar ideias, tirar dúvidas, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem em paz! Tchau, tchau!